E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, pedido aí de inscrito, né? Esse meu pote aqui, esse meu pote aqui pra quem vê meus vídeos antigos sempre via esse meu bonequinho de Jesusinho aqui em cima dele, ali no fundo. E é um pote que eu sempre guardei muito porque o que tem aqui dentro é umas coisas que eu digo que são meio raras, entre aspas, assim, né? É um pote de creme, mas o que tem aqui dentro são cartinhas de Naruto. Essas cartinhas aqui de Naruto, elas são muito antigas. Vocês podem ver que aqui atrás elas são de 2008. É 2006, 2007, 2008, mais ou menos essas coleções aqui. E essas cartinhas aqui, digamos que elas são raras, né? Além delas, eu tenho... Eu tenho, além dessas aqui, na verdade essas cartinhas aqui elas são de banca, tá pessoal? Só que eu vou mostrar elas pra vocês verem a diferença das cartinhas de banca antiga das novas, né? E eu tenho essas aqui, esses aqui como se fossem um deckzinho, é piratinha também, que eu comprei na época, né? Só que era... Isso aqui, se eu não me engano, são dois decks que eu tenho. Eu acho que eles estão até virados um pro outro porque são dois decks do TCG de Naruto. Então eu vou fazer esse vídeo em duas partes, eu vou mostrar uma parte as cartas de banca, e na outra parte eu vou mostrar essas cartinhas do TCG em si, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu ia ter uma galerinha aí pedindo, né? Pra fazer vídeo de carta de Naruto. E aquilo, eu pensei, ah, vou trazer as cartas antigas então, né? As pessoas estão me pedindo faz tempo aí, né? Pra trazer a carta de Naruto. Então, como estão me pedindo faz tempo, eu falei, por que não trazer as cartas antigas aí pra essas pessoas, né? Eu vou dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver melhor. E, na verdade, hoje era pra estar saindo no canal um vídeo do Diário Digimon. Mas como as pessoas estavam me pedindo muito, carta de Naruto, carta de Naruto, falei, quer saber, eu vou adiar o Diário Digimon pra amanhã e trazer as cartas de Naruto hoje, né? Vocês podem ver que eu tô com um bolinho aqui. Esses bolinhos é tudo daquela época, né? 2006, 2007, 2008. E as curiosidades dessa carta aqui é que elas são muito mais bem feitas do que qualquer outra carta de banca de hoje em dia. Realmente, a qualidade das cartas de bancas antigas era muito melhor do que as qualidades das cartas de banca de hoje em dia, né? Então, eu vou mostrar, essas aqui são as cartas do TCG mesmo, né? Eu vou meio que dar uma passada por cima porque é muita carta. Deixa eu até dividir aqui o bolinho, senão eu vou meio que deixar cair tudo sem querer, né? Então, aqui a gente tem nossa primeira carta, que é com a caixa pro dente. Você pode jogar até duas cartas da missão por rodada. Carta de missão, né? Isso aqui é uma carta de missão. Eu espero chegar numa carta aqui que é uma carta que eu quero mostrar pra vocês, pra vocês verem como nessa época as cartas de banca eram muito melhores, né? Chakra escondido, algum número de ninjas e seu monte de descarte. Efeito, uma vira o alvo da sua área de chacra. Fim da jogada de descartador. Eu não vou ficar lendo muito, tá, pessoal? Porque senão é muita carta, né? Então, aqui a gente tem outra missão, que é o Chakra escondido. Vamos lá, o Chakra jogador, né? Ali. Outra missão. Missão de captura do animal desaparecido, Tora. E é legal que você tem as falas, né? Você pode verificar a fita na orelha direita. Então, isso é legal. Outra missão aqui. Quadro de avisos eletrônicos. Se vocês quiserem dar uma lida, tá, pessoal? Dá uma pausa aí e lê. Porque realmente é muita carta, o vídeo vai acabar ficando muito longo se eu for pra eu ler tudo, né? Talvez eu vou ler só aqui os negócios, né? Nome de cada parte dos oponentes são escolhidos completamente ao acaso. Antes que cada partida, esses nomes aparecem na exposição. Aqui, Chakra escondido. A gente acabou de ver essa carta, eu vou passar. Outra missão, o Unexpected Vixor aqui, né? Sasuke? Não. Quem tem o Hit? Acho que é isso que tá escrito, né? Quem tem o Hit? Deixa eu pegar aqui mesmo de perto. É, acho que é isso mesmo. Aqui, cerimônia de coroação. Esse sistema girou para fora pra estar ainda incompleto. Hex Crystal. O Sasuke, o Chakra aqui. Esse aqui é uma carta de personagem, né? É uma carta ninja. Vocês podem ver que ele tem 2 barra 0, 0 barra 0 ali, né? Ele... E aqui é legal que ele mostra a vila que ele é, falando que ele é um estudante da academia aqui. Que ele é do sexo masculino, né? E aqui fala o efeito dele aí, é bem interessante. Picking Apti Can seria pegando latas vazias. É uma carta de missão também. M. Ela é 2 barra 1 e 6 barra 1. Terra do Fogo, fêmea. Madame Shijimi. 0 barra 0 e 0 barra 0. Aqui a gente tem o Kakashi. 6 barra 3 e 3 barra 2. As cartas estão tudo espalhadas, né? De cabeça pra cima, de cabeça pra baixo. Beyond the Goal. É uma carta de missão aí também. Aqui é uma carta de jutsu. Essas cartinhas aqui são legais. Elas são diferentes, né? Tem carta de ninja, missão e jutsu. Aqui é loaded needles. Seria tipo agulhas, alguma coisa. Não sei dizer. Agulhas cagadas, alguma coisa assim. Aqui, focos. É outra carta de missão. Afeição imortal. Aqui é outra carta de jutsu. Spider Web Net. Isso aqui foi quando o Naruto começou a ficar famoso aqui no Brasil, pessoal. Como eu falei, essas cartas são lá dos anos de... 2006, 2007, 2008. Que era a época que o Naruto começou a passar na TV aberta aqui no Brasil. E começou a ficar famoso, né? Rocha Sokagi. Aqui é outra carta de missão. Unbridgeable Gap. Vocês podem ver alguma coisa até em inglês, né? Aqui o Sharingan Windmill. É um jutsu. Opa! Tem que ficar assim pra poder enxergar a carta, né? Big Brother 1 barra 1 e 6 barra 3. Orochimaru 6 barra 4 e 5 barra 3. Uma carta ninja. Vocês podem ver também que além do... Que ele é ninja, né? Vocês conseguem ver o atributo da carta também. Shikamaru 0 barra 2 e 0 barra 1. Konohomaru 0 barra 0 e 1 barra 0. Vocês podem ver que até o poder deles, né? Meio que tá certo aí, né? Aqui é um cliente. Vocês podem ver uma carta de cliente. É a Kyoki Kazahana. Eu entendo ali princesa. Se quiser dá pra ler, dá uma pausinha aí, tá, pessoal? Aqui outra cliente. A Emi de novo. Primeiro Hokage. Um ninja tipo água aqui. Meio estranho, mas tudo bem. Um ninja aqui, primeiro Hokage. 6 barra 3 e 5 barra 2. O Gara do Deserto aqui. 6 barra 0 e 5 barra 0. Aqui é uma missão, né? Heaven Scroll. Essa carta aqui é repetida. Pictured and Picked Pants. Um Genjutsu aqui. Que é um Jutsu, né? Ele é um Genjutsu. Tsunade e Shinuzuki. É... Shinuzi. Shinuzi. Estou falando errado aqui. 8 barra 4 e 5 barra 2. Os Abus Amomoto. O Demônio de Gaso Oculto. 5 barra 2 e 4 barra 1. Jutsu de Paralisia, né? Outro Jutsu aqui. O Poder do Shukaku. Cerimônia de Coroação. Outra Missão. A Caixa Prudente. A primeira carta que apareceu aqui, né? A Origem do DTE. Acho que é isso, pelo menos, DTE. É isso mesmo que está escrito. Agora, a gente aqui é o Scroll da Terra, né? A gente já pegou do Vento ali antes. Aqui é outro Jutsu. O Poison Fog. Que seria o... Tipo a fumaça envenenante, né? É... Tear Break. Uma Manhã. Missão também. Os 3 Nons para os Ninjas, né? Unexpected Visitor. E outro Jutsu que é o Ice Style Black Dragon Blizzard. Bem interessante esse nosso primeiro bolinho aqui. As cartas que eu queria mostrar mesmo aqui nesse primeiro bolinho não estavam. Então, eu simplesmente estou aqui nesse segundo, né? Só um minutinho, pessoal, que eu já volto. Beleza, voltei aqui. Então, agora vamos para o nosso segundo bolinho. As cartas que eu quero mostrar estão nesse bolinho aqui. Que realmente são as cartas que... É a prova de que essas cartas eram muito mais befeitas antigamente do que é hoje em dia, né? Então, aqui a gente tem uma missão, um ataque surpresa. Aqui a gente tem o Shouza Akimichi. 6 barra 0 e 0 barra 0. Virar assim, porque parece que assim as cartas estão mais para cima, né? Kakashi Ataki, 6 barra 3 e 3 barra 2. A gente já pegou, né? Kurenai Yuki, 4 barra 3 e 2 barra 3. Kabuto, 1 barra 1 e 0 barra 0. Esse Kabuto aqui, ele é lá no comecinho, né? Eu acho que por isso ele está até mais fraco aqui. O Hiyashi Hyuga aqui, 6 barra 0 e 4 barra 0. Might Guy, 6 barra 0 e 5 barra 0. Narutinho aqui. Essa aqui é de outra coleção. Eu lembro que essa coleção aqui é a 2008, sim. Que as cartas lá são um pouco diferentes mesmo. Ele tem 1 barra 0 e 3 barra 1. Genjutsu, deixa eu... Ah, parece que as cartas viraram de novo. Assim, beleza. Assim tá bom. Genjutsu Sylvan Featers. É um jutsu aí, né? Deixa eu ver só quase assim. Que aí dá pra vocês lerem melhor aí, né? Beleza? Qualquer coisa dá uma pausinha aqui, dá pra ler. Outro jutsu, né? Que é o Leaf Instant Movie Jutsu, da Folha. Aqui outro jutsu, que é o Ninja Info Card. E o Asha e Tatami, 5 barra 0 e 2 barra 1. Quando o Romaru, 0 barra 0 e 1 barra 0. Gato. Ele é 9 barra 0 e 8 barra 1. Ele é um cliente, mas eu acho que o cliente não era pra ter isso aqui. Não lembro, realmente não lembro. Eu acho que o cliente não era pra ter a... Force, essas coisas. Eu realmente não lembro direito. Parece que virou as cartas, né? Vamos mais umas assim, só pra ver. Kakashi Hataki, 6 barra 3 e 3 barra 2. Eu acho que esse Kakashi aqui tá diferente do outro. O Mizuki aqui. 3 barra 1 e 2 barra 1. Parece que as cartas estão tudo de cabeça pra baixo agora. Vamos virar, então. Aqui outro Kakashi Hataki. Esse é diferente, é 6 barra 3 e 3 barra 2. Livro do Bingo, é outra missão. O Shoza Kimishi, a gente acabou de ver, então não vou falar de novo. M, outra M aqui. O Revive Sharingan aqui. É uma... Colocaram missão? Ah, é uma missão mesmo, é uma missão pra reviver o Sharingan. Estranho, eu achei que fosse um jutsu, mas não é uma missão. Os 3 não para o Ninja de novo. Beyond the Goal, a gente já pegou essa carta também, né? Esse Naruto aqui é diferente, é 0 barra 0 e 0 barra 0 de novo. Aí aqui a gente tem o Espírito da Raposa de 9 Caldas. 9 barra 9 e 9 barra 9. Esse poder que é forte pra caramba, né? E as cartas viraram de novo, vamos virar aqui. Unbridgeable Gap, é uma carta de missão. Shiguri, 2 barra 1 e 0 barra 0. É difícil falar 0 hoje, hein? Aí aqui o Mubi, 0 barra 1 e 0 barra 0. Tem, tem. Ela é 2 barra 1 e 1 barra 1, pode ver que ela não tem efeito, não tem nada, né? Esse Kabuta aqui agora tá mais forte, 5 barra 2 e 2 barra 2. Orochimaru, 6 barra 4 e 5 barra 3. The Demon Brothers Meizu, 3 barra 2 e 1 barra 1. Aqui, cheguei onde eu queria chegar. Essas cartas de banca antiga tinham a carta foil, isso era muito legal. Principalmente essas de Naruto. Essas de Naruto foram as cartas de banca mais bem feitas que eu já comprei na minha vida. Todas as cartas de banca que eu já comprei na minha vida, essas cartas de Naruto aqui, elas são as mais bem feitas. Como vocês podem ver, é uma carta de banca foil. Isso é uma coisa que na minha vida inteira eu nunca imaginei que eu ia tirar. Tanto que eu acho que ela é a única que eu tirei foil dessa cole... Dessa cole... A única carta de banca foil que eu tirei, pra falar a verdade. Isso é uma coisa que você nunca vai ver hoje em dia. Nunca vai ver hoje em dia. A não ser que alguém que faça carta de banca esteja vendo esse meu vídeo agora. Se você faz carta de banca e tá vendo esse meu vídeo agora, por favor, traz de volta isso. Traz de volta isso, que isso é carta de banca de qualidade. As pessoas que fica aí todo mundo falando Ah, isso é carta de banca, isso é fake, isso é pra jogar no lixo. É porque não pegou essa época de carta de banca. Isso era uma época de carta de banca, onde as cartas de banca eram cartas de bancas boas. Hoje em dia você não vê isso. Você não vê carta de banca foil, pra você ter uma noção. É uma coisa muito legal, assim mesmo. É uma coisa que eu digo... Por isso que eu falei que essa minha coleçãozinha aqui é meio que rara. É até por isso que eu guardo ela nesse pote aqui, porque esse pote ele conserva bem as coisas, né? Então, isso é uma... E tem outra carta aqui nessa coleção que eu quero mostrar logo. Que deve estar por aqui, já logo, logo deve aparecer aí. Que é coisa de carta de banca boa também, né? Bem que não dá pra ler aqui, porque... Tá muito reflexo, né? Vocês podem ver que... Tá meio que cheio de pontinhos, porque a carta já é bem velha, né? Eu vou meio que dar uma olhada aqui por fora, só pra ver o nome. Aqui, ó. Por fora dá pra ler direito. Na Dari Hogan, é 5 barra 2 e 2 barra 1, né? Ele é neve. Então, vocês podem ver aí, né? É que a luz aqui atrapalha, mas por fora dá pra ler certinho. Isso é coisa que você não acha hoje em dia. Isso realmente é coisa que você não acha hoje em dia. E é coisa muito boa. Como eu falei, se qualquer pessoa que faz carta de banca tiver vendo isso aqui, tenta fazer isso de volta aqui. Isso aqui valorizava muito as cartas de banca na época. Coisa que hoje em dia não é, não faz, né? Então, isso valorizava muito essas cartinhas na época. Primeiro que a qualidade delas é ótima. É uma carta de banca com qualidade muito boa. E segundo, você ter essas coisas, essas cartas especiais dentro dessas cartinhas de banca, realmente é indescritível. É uma coisa muito legal de verdade. Mas vamos voltar pro vídeo aqui, né? A minha câmera começou a bugar de novo, tá, pessoal? Se ficar tirando foco, der ou tirar zoom aí, já sabe porquê, né? Terceiro Hokage, 6 barra 4 e 4 barra 2. Kurenai de novo, 4 barra 3 e 2 barra 3. Aqui aquela carta de... A carta de Jutsu de novo, né? Do Poison Fog. 3 Donuts for Ninja de novo. E virou de novo. Aqui Kakusha Ataki, 5 barra 3 e 3 barra 2. E o Don? Ninguém imaginava pegar um Don numa carta, né? 0 barra 0 e 0 barra 0. É quando ele era criança, né? Deixa eu... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Que essas cartas estão tudo viradas aqui. Beleza, assim. Assim tá bom. Broken Heart é uma carta de missão. Revive Shaigan é uma missão de novo, né? Essa aqui é legal. Essa aqui é uma carta do Naruto junto com Jiraiya. 7 barra 2 e 7 barra 2. Cartinha bem interessante, né? String Control Jutsu. É um Jutsu aí, né? Da quardinha. Aqui a gente tem a Tsunade. 8 barra 1 e 4 barra 0. O gato de novo, né? 0 barra 0 e 0 barra 0. Naruto Uzumaki e Gamabunta também. Isso é bem interessante. 9 barra 0 e 8 barra 0. Sasuke Uchiha. 3 barra 0 e 0 barra 0. Kakashi Hataki mais novo aqui. 5 barra 2 e 3 barra 2. Shikamaru. 0 barra 2 e 0 barra 1. Tsunade e Shizune de novo. 8 barra 4 e 5 barra 2. E cheguei na carta que eu queria chegar. Outra carta especial dessa época aqui era a carta de plástico. Essa carta aqui lembra muito as cartas de diamante de Invisimals. E isso era... É junto com a carta foil. É uma das raridadezinhas que eu tenho. Cadê minha carta foil aqui? Era outra carta que eu queria chegar. Não tô achando a carta foil aqui. Acabei... Aqui, achei. Era outra carta que eu queria chegar aqui. Carta foil e carta de plástico. Isso aqui é uma carta de banca, pessoal. Pra vocês terem uma noção. Essas cartinhas de banca que você paga 40 centavos o pacote aí, né? E... Só um minutinho, pessoal. O cachorro entrou aqui, hein? E eu não consigo pausar o vídeo, então não vai ter minutinho aí, não, pessoal. Então, como eu tava falando, isso aqui é uma carta de banca. Essas cartas você paga 40 centavos o pacote e é uma carta de plástico. Ela é literalmente feita de plástico, transparente. Ela realmente parece muito as cartas de Invisimals, né? Vocês podem ver que aqui até a parte de trás dela é diferente. Você consegue ver qual é o personagem, mas eles meio que cortaram, né? Aqui a parte de baixo pra você não ver qual que é o efeito, assim, digamos, do personagem, né? Então, isso que eu falo que é uma carta de banca de qualidade. As pessoas hoje em dia não conhecem isso. Eles não veem carta de banca foil, carta de banca de plástico. Isso é uma coisa que as pessoas hoje em dia não sabem, não sabem? Nunca imaginaram que isso existia. E é coisas que eu acho que as cartas de banca de hoje em dia podia voltar a ter, né? Isso, porque ter esse tipo de coisa vai trazer mais... Vai trazer mais... Como é que é a palavra? As pessoas vão começar a olhar mais pra essas cartinhas de banca, digamos assim. É uma coisa que vai trazer visibilidade pra essas cartinhas. Isso aqui literalmente é plástico. É um pedaço de plástico onde eles imprimiram a cartinha. E, tipo, não é uma coisa que eu acho que seja tão difícil de fazer e dar valor pras cartas, né? Então, essa era a outra carta que eu queria chegar. Se não me engano, essas coleções são as únicas duas que eu tinha. Na verdade, todas as coleções, acho que essas duas são as únicas que eu tenho, que são meio que especiais, assim, né? Sem falar que essas cartas aqui você não acha mais hoje em dia. Revive Sharigan. Terceiro Hokage de novo. 6-4-4-2. Um jutsu aqui. Ice Style. Tsubani. Snowstorm. O Desastre do Espírito da Raposa de Nove Caldas. Ten-ten de novo. Os três não para o Ninja de novo aqui, né? Aqui Ninja Info Card, já pegamos essa carta também. The Demon Brothers Meizu. 3-2-1-1. Terceiro Hokage. 6-4-4-2. Naruto Uzumaki. 0-0-0-0 de novo. Terceiro Hokage repetido. Okiba. 2-0-0-0. St. Simon. Não sei se é St. Simon. 3-1-2-1. Mighty Guy. 6-0-5-0. M. Carta de Cliente de novo. Pô, essa carta de Cliente aqui ela não tem o negócio, então acho que aquela do gato não era para ter também. Moeg. 0-0-8-1. Eles colocaram no segundo aqui, muito forte ela, né? Zori. 0-0-0-0-0 de novo. Rock Lee. 3-0-2-0. Deixa eu ver aqui. Tá tudo virado aqui pra você falar, então vamos virar assim. Kakashi Hataki. 6-3-3-2. Sasuke Uchiha. 3-1-0-0. Naruto Uzumaki. 1-0-3-1. Terceiro Hokage. A gente já falou, né? Não vou falar de novo isso aqui. De novo, a gente já falou também. Kakashi Hataki, a gente acabou de falar. E acabou essa coleção, né? Como eu falei, isso aqui é uma coleção que eu meio que considero raro aí, né? É mais ou menos como a coleção de Chaotic que tinha na época também. É uma coleção que eu meio que considero raro. Porque é coisa que você não acha mais em lugar nenhum. Então, aquilo que eu falei, além disso, essas aqui tem essas cartas especiais, né? Então, meio que dá um valor muito legal a mais pra essas cartinhas de banca na época, né? Isso aqui é pra aquelas pessoas que falam que essas cartas de banca não valem nada, né? Então, é a prova de que carta de banca realmente vale uma coisa. E que se você gosta disso, você tem que colecionar. Não importa o que as pessoas aí, youtubers, falam na internet, né? Se você gosta de uma coisa, coleciona aquilo e seja feliz. Não liga pro que youtuber idiota fica falando na internet porque eles não sabem o que eles estão falando, né? Se você gosta de uma coisa, vai atrás daquela coisa e compra o que seja feliz. Não fica ligando pra opinião de youtuber, né? Basicamente é isso que eu falo aí, né? Como eu falei, muitas pessoas pediram aí pra eu trazer a carta de coisa sobre Naruto, né? Então, essa foi a primeira parte do vídeo. Logo, logo, eu acho, eu espero. Devo estar fazendo a segunda parte mostrando os decks ali, né? Eu não lembro como é que jogava esse jogo. Eu realmente não lembro como é que joga. Eu nunca cheguei a jogar ele, na verdade. Como sempre, eu coleciono as cartas mais pela arte do que por tudo, assim, né? Não pelo jogo em si. Mas, no mais, é isso aí, pessoal. Esse vídeo é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreveu no canal. Se você não for tranquilo, se lembrando, toda semana tem vídeo novo. Falei o que tinha que falar, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E... Falei o que tinha que falar, pessoal. Falei o que tinha que falar.